Bom, boa tarde a todos. A minha fala procura lançar luz em alguns aspectos do trabalho do Tafuri que eu pesquisei na minha tese. Feita entre 2018 e 2014, ela se nutre de uma bibliografia extensa que já existe sobre o historiador e de um debate que ainda está em intenso andamento. Tafuri, um historiador de arquitetura e de cidades, lidava no seu texto com diferentes diálogos entre ruas, praças, monumentos. Na sua prosa tem-se uma elaboração análoga. Renascimento e contemporâneo, vanguardas e barroco, colagens e maneirismos, são ladeados, entremeados e contrastados. Num caráter tão marcante de sua escrita que o historiador francês Jean-Louis Coen chegou a apelidá-lo de uma escrita metafúrica. Perpassando desde a juventude até a maturidade, aparece também a predileção pelas obras de arquitetura que contém justamente esse caráter de subversão temporal. A capacidade de intercalar o passado e o presente, a teleologia e o nostálgico, a ruína e a transformação. Nada é dado por passado, escreveu Tafuri em 1992, em Recherca da Renascimento. O tempo da história é por constituição híbrido, dizia o autor. A simultaneidade com que Tafuri trabalhou seus temas é produto de uma interlocução construída por ele com a temporalidade na história da arquitetura. As referências de Tafuri, desde o princípio até o final da carreira, passam por teóricos que, para além do enfrentamento de desafios historiográficos ou metodológicos, moveram esforços para tecer uma argumentação acerca do tempo, da crítica às noções de tempo historicistas que deveriam ser subvertidas pelas esquerdas. Arrisco-me a dizer que nenhum dos escritos do historiador escapou da interlocução com as correntes intelectuais em voga na Itália e na Europa. A sua geração foi das primeiras que pôde ler em italiano Heidegger, Benjamin e outros filósofos que pensaram a subversão do instante como parte de um esforço para transformar o mundo. Dentre seus conterrâneos, nos anos 60, dialogava, entre outros, com Garoni, Della Volpe e Patti. Nos anos 70, a década dita radical, em que desdobraram-se os raciocínios do projeto Utopia, formulou, através da história da arquitetura, debates com Bettini, Tronti, Cacciari, Azorosa. A sua decisão de 1981 de só lecionar sobre temas modernos, ou seja, anteriores ao contemporâneo, coincidiu com uma argumentação com o Maramal, um pouco mais timidamente com o Agamben, e mais uma vez com os textos de maturidade do seu colega filósofo, Máximo Cacciari. Mas, desde a juventude, uma ponderação sobre o tempo estava presente. A título de exemplo, basta lembrar que, nos anos 60, quando ainda conciliava as atividades de arquiteto e historiador, Tafuri possuía já uma indagação às noções de tempo que motivavam a arquitetura. Num dos seus primeiros cursos como assistente, ainda sem ter a cátedra de professor ordinário em Veneza, um curso chamado A História da Arquitetura à Luz dos Problemas Atuais, em que ele faz um itinerário sobre correntes contemporâneas, no qual Le Corbusier aparecia como uma figura central. Tafuri dizia que o arquiteto suíço, cito, parece querer recuperar não apenas uma eloquência capaz de absorver no seu ditado uma alta definição ética, nova pela sua amplitude, mas também uma dimensão figural ausente para os mestres do racionalismo. A dimensão temporal. Segundo o jovem Tafuri, essa dimensão temporal aparece, sobretudo nos jogos plásticos de Chandigar e Ronshan. Na crueza dos materiais, mais uma vez eu cito, nas quais se acentua o aspecto sensitivo como parâmetro de leitura, torna-se tempo congelado, violência feita à percepção. Pode-se ver uma preocupação com temporalidades em suas obras mais conhecidas, nas deambulações sobre a perda da aura, na arquitetura moderna em teorias de história da arquitetura, na análise do plano B, feita em Projeto Utopia, na hipótese de compressão do tempo ou o tempo monádico presente em harmonia e os conflitos, ou na introdução de Ritirca do Renascimento. Entretanto, Tafuri apenas uma vez dedicou uma conferência específica sobre a questão, em 1993, intitulada A Dignidade do Átimo, As Formas do Tempo, Veneza e a Modernidade. Costurando relações entre o presente da cidade, onde lecionou a maior parte da sua vida, Veneza, e a recusa de seus gestores de, após o seu auge, inseri-la completamente no mundo contemporâneo. Certamente devedora dos estudos intensivos sobre a cidade que o autor desenvolveu nos anos 60, na fala, as questões da Sereníssima são tratadas com um acento pragmático, de tal modo que a frase final da conferência tem um aspecto de chamado às armas. A batalha ainda não terminou. Pode-se ler essa conclusão de modo teórico, uma defesa da história, como disciplina, ou algo nessa linha. No entanto, o tom dos últimos parágrafos da edição da conferência são muito lastreados no presente. Criticam o show do Pink Floyd, que destruiu Veneza alguns anos antes, e o auspício da Expo 2000. Essas citações não deixam dúvidas que a batalha tinha ali também um viés concreto. O envolvimento de Itafuri com a cidade, portanto, não era acadêmico. Na autobiografia publicada postumamente, o autor de Teorias e História da Arquitetura resumia em um parágrafo suas atividades dos anos 90. Uma autobiografia publicada no volume do Benedetto Gravagnuolo, ele falava em terceira pessoa. Por si, cito, Itafuri continua o engajamento político, seja dentro da universidade ou como cidadão, combatendo em primeira linha na batalha contra a Expo 2000, prevista em Veneza, e contra os projetos de Elenzo Piano para a Basílica de Vicenza. Esse engajamento contrasta com a interpretação que Itafuri, nessa mesma autobiografia, deu-se as suas atividades nos anos 60 e 70, considerado os mais radicais pelos comentadores da sua obra, em geral. Projeto e Utopia e outros trabalhos são citados em termos mais universitários, alegando que, cito, junto aos seus colaboradores, Itafuri tentou fundar, entre polêmicas ainda não superadas, a autonomia absoluta da história da arquitetura em relação ao projeto. Seu esforço político, nesse texto é colocado, sobretudo, em dois momentos, a sua juventude, quando, sabidamente, ele era um aluno problema na faculdade Vale Giulia, em Roma, e seus últimos anos de vida nesse engajamento por Veneza. A dignidade do Atman é um testemunho desse último contexto. A arma de seu empenho na defesa de Veneza é a mesma presente em sua prosa ao longo dos anos. A história da arquitetura com uma estilística fragmentada e plena de virtuosas filológicas, na qual períodos distintos são inesperadamente compactados para chegar nos temas do presente. Veneza destaca-se como protagonista de toda a estrutura da palestra. Tanto quanto o tecido e edifícios da cidade, interessa a Itafuri a sua teologia, seus mitos de qual ela é, pela sua fundação em meio às águas, portadora de um tempo eterno. Itafuri se ampara nas documentações feitas pelos vênetos como Marim Sanudu e Francesco Colonna para afirmar como é persistente o pensamento atímico na história da cidade dos canais. No artigo, interessa menos ao Itafuri quando ele está diante da Punta della Dogana, seu lugar final de atracamento, do que no trajeto que ele faz desde o canteiro de obras. Ele é rebocado pelo barquinho em Fusina até o seu ponto de parada. Segundo Itafuri, o efeito de estranhamento dessa construção que alude a um mundo de memórias demasiado rico para ser explicitado multiplica-se no percurso de sua construção e de seu trajeto. Para Itafuri, o passeio inicial do teatro contrapõe os períodos e retóricas dos prédios de Veneza, desnuda cada um dos marcos da cidade. O ensaio fotográfico da Domus mostra o teatro diante do Palácio do Cal da Igreja da Salute, do Moinho Estuque. O lento flutuar do seu edifício representa o movimento do tempo na cidade e das suas transformações. As águas de Veneza aparecem nesse pequeno artigo não como força mitológica do isolamento do continente e de seus vícios. Aparece em uma chave do movimento, do fazer flutuar. O teatro, associado ao caráter efêmero da intervenção, cria o pano de fundo para que se faça saltar ao presente a variedade de símbolos de Veneza como uma cidade fechada à modernidade. Cito, o olhar que abraça esses universos de sinais sempre configurados como aparições inquietantes não obtém deles senão indicações herméticas para alimentar sentimentos que envolvem-se em espiral nas profundidades do intransitável. Esse fio de temporalidades aquáticas que contrastam-se na Veneza cinquexentesca e contemporânea tem ecos em outras pesquisas de Itafuri. Vimos como no seu curso sobre Borromini ministrado entre 78 e 79 existe um momento de introdução teórica no qual duas aulas são dedicadas à fundamentação no estudo de Walter Benjamin e sua obra sobre o barroco e duas outras aulas sobre Albert antes de se entrar na questão de Borromini. As duas aulas sobre Albert no curso de Borromini já anunciam a senda de textos importantes que Itafuri publicaria sobre esse autor capital. A contraposição entre obras de viés positivo como seus tratados de heredificatória e outras narrativas negativas como Momos e Teogênios. Na construção dessa imagem do arquiteto humanista Itafuri detém-se nos intertionales apanhado de pequenos textos assinados por Albert Sobretudo em um intitulado Sonium a narração literária de um sonho. O filósofo sonhador se vê entre montanhas por onde flui um rio digno de maravilha. As águas são tenebrosas ao invés de ondas forma rostos humanos uma multidão anônima. A experiência de atravessar esse rio onírico é tortuosa. O viajante deve girar em torno de si enquanto é mordido pelos vultos. Mas o que está valendo o rio? Perguntou Albert. Albert não, Itafuri para sua classe. Algo digníssimo de história. Estão entre os montes vales nos quais conservamos as coisas perdidas. Conclui o professor. Cito. Eis o objetivo da transposição. Reencontrar a memória. É necessário passar aquele rio para não se ter em certo sentido nostalgia da infância. Reencontrar todas as coisas perdidas a vida inteira do sujeito. Itafuri faz essa narrativa tendo como pano de fundo suas lições sobre Benjamin do Draual Barroco e o seu vórtice que traga todo o debir do tempo à origem. No entanto, nessa história existe ainda um outro rio. uma pocilga. Esse rio só pode ser atravessado montando nas costas de uma anciã disforme. E o que existe na outra margem de Stafuri? Nada menos do que uma planície na qual se deveria finalmente encontrar não mais a vida passada, mas a verdade. Tal verdade, no entanto, não é explícita e nem mesmo apreensível. Essa margem é cheia de amaranhados de cabelos, crinas e pelos que deuses caídos comem e assim, ao comer, alcançam a verdade. No entanto, quando o protagonista do sonho busca pelas raízes dessas cabeleiras, uns piolhos gigantescos o atacam e o sonho termina. De acordo com Tafuri, esses sonhos servem para mostrar como, no entendimento de Albert, no limite é estéreo a jornada pela verdade. Chama atenção ao autor de Projeto Utopia o fato dessa narrativa insólita ser contemporânea nos trabalhos de Albert aos seus textos mais ligados à arquitetura, como o Deré edificatório. Conclui desse conflito que o rigor geométrico nas obras do arquiteto de origem genovesa era um modo de dissimular racionalidade, pois a busca por uma verdade, seja pelas preceptivas vitruvianas ou por qualquer outra tática, era afinal inútil, suja e traidora dos mais nobres ímpetos intelectuais. Tafuri disse, a arquitetura assume para si um trabalho humano, a tarefa de conter a loucura que domina o homem. O caminho que Tafuri tecia nessa ocasião parece claro. Nos estudos de Benjamin aprofundava-se na figura dramática do arquiteto e como a sua busca filológica era no limite arbitrária. O estudo de Albert e as contradições entre suas palavras e processos, projetos que reforçam essa ausência de parâmetros apriorísticos que supostamente guiaram os humanistas e contra os quais o barroco se lançou. Nem nos sonhos a verdade é apreensível. Tafuri escolheu esse momento dos intertianales, mais uma vez a transposição das águas como metáfora da constituição do sujeito. Para se chegar à verdade inalcançável é necessário em um primeiro momento anular-se como objeto em uma multidão vazia para se ter um direito à memória. Ainda é preciso cruzar um segundo rio, colocar-se como sujeito sobre um objeto, a anciã sobre a qual se monta para cruzar a possilga. É bem diferente essa imagem das águas daquelas que se via nos mares de Veneza, nem a pureza de vícios, nem o fluir que aponta para o eterno. Em todas essas construções, no entanto, os mares e rios apontam para uma relação com categorias temporais, como o passado, a ação, a memória. Sua presença nessas lendas e mitos tem um papel de mediação entre o que está fora do senso comum, resguardar uma temporalidade que ultrapasse idiosincrasias. Com a dignidade do átimo, Tafur inaugurava um semestre letivo que restaria inconcluso, pois o professor já estava debilitada condição de saúde. Seu curso anterior, 1992 a 1993, foi dedicado à obra de Albert. Nele, os rios tenebrosos dos Intergenales aparecem de novo, repetindo interpretações das aulas nos anos 70, ou seja, 14 anos depois ele retorna aos rios do Intergenales. Eu vou citar como ele narra dessa vez. Esse rio, ele fala, vou me deter só no primeiro, é repleto de sombras, fantasmas. Não são fantasmas e sombras estáticas. Quando caem no rio, se tornam crianças e depois crescem e morrem sempre fantasmas. O filósofo compreende que as margens do rio são a morte. Pergunta o homem às sombras e elas respondem, somos centelhas celestes destinadas a virar homens. Almas ainda não encarnadas e por isso fluem e crescem. Nesse ponto o filósofo quer saber tudo. As sombras respondem, pare, homem, de buscar além do que é concedido ao homem. Essas sombras em 14 anos ganharam maiores contornos. Se em 78 elas eram vultos anônimos, cujo significado era uma vaga anulação do sujeito, 14 anos depois elas são apresentadas como figuras fantasmáticas ligadas ao ciclo da vida e elas próprias advertem ao sonhador acerca dos limites do conhecimento e da racionalidade. O fato das margens representarem a morte e o leito do rio e a vida já revela ecos dos temas estudados pelo historiador na sua conferência sobre o ótimo. Juventude, velhice são polos que aparecem na palestra desde a análise do Porta Sul do Batistério de Parma de Benedetto Antelami no qual vocês podem ver a batalha contínua, o ciclo do tempo, o dia e a noite. É um jovem que no centro está em cima dessa árvore, embaixo tem um dragão e existem lobos ali bem abaixo do tal dragão, é difícil de ver na tela, mas que estão roendo essa árvore. Um lobo representa o dia, o outro a noite, vocês podem ver esse ciclo contínuo que leva, a árvore vai cair e o garoto vai ser engolido pelo dragão. Isso, na verdade, é Benedetto Antelami de algum modo se baseando em alguns mitos zen, segundo o próprio Tafuri. Essas categorias de instante, morte, origem, estavam em ampla circulação dentro do debate que marcaram esses 14 anos entre 78 e 93 e levam a crer que, para além do imerso em supostas agonias pessoais, Tafuri era crítico aos dilemas filosóficos peninsulares da época que orbitavam em torno do decisionismo de Schmitt e do eon ou do instante grego tal como estudado por Heidegger. A título de exemplo bastaria citar obras de Mahamal como Poder e Secularização, de Agamben como Infância Histórica, cujos fermentos culminariam no volumoso texto de Catiari publicado em 1990 intitulado Der Inizio. Seus debates possuem uma preponderância no agir, na tomada de decisão que integra o passado e o futuro numa ação no presente. Segundo Tafuri, Veneza é uma cidade excelente para polemizar com essas correntes das quais ele nunca foi muito simpático. Sua noção de tempo peculiar devedora de seus mitos de fundação fez o processo decisório no qual o dito instante do presente é um agir ganha uma face ambígua. Tafuri fala de como a construção das procurasse excelente imagem daquela ação coordenada entre passado presente e futuro demorou todo o século XVI para ser finalmente concluída. Se a noção do instante tem uma ligação com a capacidade de decidir, Tafuri mostra como neste processo o leão, que é o símbolo de Veneza, que simboliza a ação nesse quadro de Tietzeano, que você pode ver a alegoria da prudência, onde no centro você tem o homem adulto que age, você tem o homem velho que rumina o passado e você tem a criança que assiste ao futuro com o animal que é o cão, que implica a noção de lealdade. Esse leão, que além de estar aqui nesse quadro de Tietzeano na alegoria, também é o símbolo de Veneza, indica como essa coisa do agir é sempre muito balizado pelas noções de tempo, tanto do que vem à frente e do que vem atrás, mas de modo muito lento na cidade dos canais. E justamente dele adivinha o poder que ela, a cidade de Veneza, tem diante da contemporaneidade. Segundo o autor, o movimento circular que vai avante nesse quadro de Tietzeano, Tritipicium, começa a rodar sempre mais lentamente e, ao invés de andar adiante, estanca o passo, como se o tempo congelasse. Não existe progresso ou desenvolvimento, ainda Tafuri, sem a mola constante de quem negou o moderno. Essa fala de negar o moderno tem nomeações. Ele coloca que os que negam os modernos, ainda citando, podem ser as figuras de um Nietzsche, de um Schopenhauer, que negam a síntese hegeliana que é pobre metáfora, pobre consequência da circularidade dos tempos representada por Tietziano. Para Tafuri, se existe uma força no átimo de Heidegger dentro das pesquisas italianas que redime o presente, o passado e o futuro, ela se torna mais frágil diante de Veneza. O tristipicium, menos que um convite a uma ação tradicionalista, onde a gente tem de ser fiel ao passado, coisa assim, remete melhor à compulsória necessidade de prudência no agir, que era tão caro à noção veneziana. O argumento de Tafuri em defesa da preservação das cidades dos canais sustenta-se nessa argumentação, nesse ponto, de que sua cisão com o tempo contemporâneo é estratégica na formulação de uma inteligência que consiga ultrapassar a roda de rupturas que as vanguardas engendram. O ponto nodal do artigo, entretanto, não está nessa conclusão, mas no modo como o historiador articula fermentos em voga no seu círculo de intelectuais e utiliza-se deles para mostrar que, diante de Veneza, qualquer formulação que coadune átimo e a ação são engolidas pelo tempo longo das indecisões e do afastamento das cidades dos canais de qualquer vento da contingência. Veneza, conforme o autor estuda nos anos 80, não é um estudo de caso, mas é, sobretudo, um arquétipo contemporâneo. A dignidade do átimo procura mostrar que, na história da arquitetura, com seus entremeios e decisões cristalizados em edifícios, ruas e praças, todo o tempo é o tempo da cidade longínqua, que existe no entremeio dos imemoriais mitos fundacionais e de suas banais ou correntes pouco problemáticas recentes. A temporalidade de Itafuri, esse átimo, não passa por uma revisão diante de uma guinada filosófica em curso na Itália da segunda metade dos anos 70. Sua leitura do tempo endossava um salto do presente para além da contingência, não através do que o Schmitt defenderia no decisionismo e que desdobrou-se na defesa de decisões executivas, mas na assunção de dilemas concomitantes em categorias nem sempre comuns. Essa leitura informou que fez a Folha da Dignidade foi estudada muito por comentadores como nós. Mas, mesmo antes disso, já na oração fúnebre feita por Catiari durante o velamento do historiador, ela reaparece. Na ocasião, o filósofo sensivelmente se ampara numa imagem análoga aos rios oníricos presentes no sonho de Albert. Diz Catiari, No rio que é vida, transcorre aqueles que vêm batidos de aqui e lá, aqueles que se apegam a odres inflados e vãos, aqueles que nadam desesperados para sobreviver apenas, e outros que resistem, no entanto, outros que se atêm à mesa das boneartes, outros que põem as mãos na construção de navícola, e nenhum mais do que estes é caro aos deuses. O rio e a vida são chamadas na fala do Catiari como metáfora heráclita. Ninguém é livre da vicissitude que a todos nós envolve, que todos somos. Catiari sugere nessa imagem não só uma preferência ao modo como seu colega entendia o tempo, mas, sobretudo, à sua profissão. Nesse sentido, coloca a última obra de Itafuri, de Cierca del Renascimento, como um, cito, programa de filologia viva e de filologia como amor pela palavra viva, pelo clássico como isso que sempre nos interroga e põe em questão para o clássico como essencial das nossas mesmas inquietudes. A virada, a dita virada de Itafuri ao Renascimento, que mesmo aqui foi comentada algumas vezes, complexa nas suas razões, foi, de fato, inspirada no interesse filológico? Uma série de eventos e considerações teóricas explicam esse interesse do autor, como a busca por uma história da arquitetura feita por protagonistas mais do que por correntes, suas elaborações sobre cidades contemporâneas e questões consensuais como um certo descrédito pela produção feita durante o seu período, o dito desencanto, etc. No entanto, a filologia foi um instrumento utilizado por Itafuri com afinco desde a sua chegada em Veneza, em 67. Mesmo durante suas obras de abordagem mais geral dos períodos históricos feitas durante o princípio dos anos 60 em Roma, já havia alguns trabalhos dentre eles nos quais um rigor no trato dos documentos aparecia como matricial, presente, por exemplo, e como bendicou o Lucas Cance anteontem no seu primeiro artigo publicado, A Primeira Estrada da Roma Moderno. Sobre esse direcionamento intensivo das pesquisas para o Renascimento que Itafuri passa a engendrar a partir dos anos 80, é preciso acrescentar a mudança sobre a citada no contexto político italiano que passa a se ocupar de novas questões e traz à tona um debate sobre temporalidades e formas de decisão sobre o real. Um mês antes de fazer não dava ver nada, né? Um mês antes de fazer a sua conferência sobre a dignidade do átimo, Itafuri fez com seus alunos um seminário para discutir os temas do seu último curso sobre a obra de Albert. Nele estão contidas muitas referências ao conteúdo da sua fala que seria feita um mês depois. Os conselhos albertianos, cito, né? Sobre como se podem ser arquitetos maus, ainda que virtuosos, não são válidos somente para o Quatrocento, porque, repito, vivemos hoje em uma Veneza ainda mais moribunda. durante o seminário, várias vezes o autor de Ritierka del Renascimento faz menção às lições que os textos e projetos de Albert possuem para os seus alunos. Num curso que focou tanto na tensão entre os textos prospositivos e os ensaios críticos feitos por Albert, existia na estratégia pedagógica do autor de Projeto Utopia a construção de um diálogo entre a ética dos jovens estudantes venezianos e das postulações de Albert. Os conselhos do arquiteto são letra viva e, justamente por isso, devem ser estudados. Não se trata de uma abordagem estranha às práticas de Tafuri como professor, cuja atenção aos humanistas o levava a tentar desenhar como eles para entender melhor as intenções da forma de seus projetos, como bem mostrou o professor André Guerra. Entretanto, Albert traz em seu trabalho geral não só uma grande noção de arquitetura e projeto decisório, mas também de uma determinada compreensão de temporalidade. Também a história é um instrumento moderno, disse Tafuri. Nós queremos lembrar porque somos os seres mais destrutivos jamais nascidos sobre o solo do mundo. Portanto, temos necessidade de lembrar como dele nos excluímos continuamente. Essa visão do homem como uma força destrutiva per se, nesse contexto, deve ser visto como um eco da filosofia albertiana. Existe nos seus trabalhos de caráter crítico, como Momos e Teogênios, uma visão depreciativa da presença do homem diante da natureza. Segundo a historiadora de arte Susana Gambino, na interpretação de Albert, cito, perenemente descontente e insatisfeito, o homem termina por ser um perigo para si próprio e para os outros. Na verdade, um inimigo para a natureza. O ceticismo do humanista e de Tafuri apontam numa direção similar. Existe um limite nas ambições do homem, tanto na sua capacidade de saber e entender o mundo, quanto do seu poder de transformação do real. Gambino mostra como, no Teogênios, Albert tece uma imagem de homem que, diante de sua fragilidade, escolhe um instrumento errado, o, cito, progresso violento e destruidor, mas igualmente impotente. Nos primeiros anos da sua chegada em Veneza, Tafuri se esforçou para mostrar o caráter ideológico das vanguardas e sua relação bionívoca com o tipo de desenvolvimento ligado ao grande capital industrial e com uma construção precária das cidades. Nos anos seguintes, essa linha de estudos sobre categorias marxistas na arquitetura contemporânea, o historiador constrói uma visão crítica da modernidade nas suas postulações mais imemoriais. De acordo com essa interpretação, o Renascimento tem dilemas que o contemporâneo levou ao extremo. Na Dignidade do Átimo, o historiador italiano fala das guerras mundiais e como a técnica vive, cito, do desprezo de si mesmo. Seu mergulho no Renascimento, portanto, é uma busca pela origem, origem em termos beijaminianos, como colocado como o Rio do Devir mesmo. Entretanto, essa imersão revela sua filiação a uma determinada visão do homem no mundo, que inspirou também Alberti. O tempo do progresso, em contraste com o tempo da natureza, é um tema, pode-se até esticar, do epicurismo romano, do Crécio. Pode parecer um salto longo. No entanto, é certo que Alberti, colega de Bracciolini, na Curia Papal, teve acesso ao De Rerum Natura e teve seus escritos influenciado por ele. Segundo atestam o artigo de Alison Brown, publicado no Itati Studies in the Italian Renaissance e aprofundado por Gambino no ensaio da Albertiana de 2001 sobre os temas lucrecianos de Alberti, no qual se investiga, e sobretudo, essa recorrência em Teogênios. Segundo ela, a citação direta à obra de Lucrécio é uma discussão sobre a morte das coisas. A discussão acerca do fim da vida remete àquela concepção de tempo lento. Cito, do nosso primeiro princípio em vida pende o nosso fim em morte, mas o nosso viver é outro que o morrer-se pouco a pouco. Alberti responde citando Lucrécio, uma das primeiras traduções para o italiano vulgar feita do autor na Antiguidade. Eu cito, já, pois, que o tempo, com as suas forças em nós, enfraquece os nervos e deixa laços os membros, claudica o pé, o engenho e a língua, por fim, que falta, que falha toda coisa ao seu tempo. Na imagem, tem-se uma noção de que as coisas vivas lentamente se tornam decadentes. A época em que Itafúria via Veneza como a mais moribunda coincidia com o seu aprofundamento em Alberti e os seus textos sobre rios, fantasmas e morte. As razões não são acidentais. Se o progresso, a modernidade, acelera a transformação da natureza pelo homem, também ela torna mais rápida uma suposta decadência do mundo. Veneza, no entanto, recusou a modernidade. Dessa decadência, pode adivir o átimo de transformação. O átimo e sua dignidade saltam a partir de imagens de um tempo eterno e sempre longínquo. Às vezes, uma metáfora orientalista como a Casbah de Argel nas análises sobre o plano Bi de Le Corbusier ou nos contos Zen, como aparecem justamente na análise do Portal Sul do Batistério de Parme. Mesmo imagens naturais, os rios nos Intertionales, o mar Adriático em Veneza, as montanhas do Himalaia, na Chandigarh, desenhada também por Corbusier. Mesmo em Projeto Utopia, o plano Bu deixa muito claro que não tem um diálogo somente com as ideologias modernistas ou com a arquitetura tornada superestrutura, mas também com as colinas do Forte L'Empereur e a linha costeira. Tafuri, claro, não é literal na sua leitura da natureza que remonta a Lucrécia, um autor que, aliás, raras vezes foi citado em sua obra. Acho que eu vi uma vez só no Ritjarder da Renanxemento uma nota muito de rodapé. No entanto, é presente nos seus ensaios a existência desse outro não histórico, justamente para que os seus textos, sua filologia, possam alcançar saltos de raciocínios que unem tempos e permitem sua escrita livre de quaisquer amarras de tradição, escolas e recortes de pesquisa. Mais do que um contraste, essas figuras não históricas são mediação entre os polos improváveis e são cotejáveis à origem. o homem, na angústia de construir, tornou-se eminentemente destrutivo, visceral que o urbanismo tem na antecipação da nossa ruína. Se a sua obra tem um viés crítico marcado por leituras impetuosas da arquitetura, essa força é testemunho de sua busca por uma teoria que desse saída desse terrível destino. as cidades são uma força que ultrapassam as eras e tempos, são fundadas e refundadas com diferentes desejos, postulações e mitos. No entanto, todos carregam um aspecto de trabalho de Sísifo, de acentuação da destruição. Única alternativa a essa teleologia distópica, Tafuri se ampara no átimo, o brilho da transformação na história, que salta da linha do tempo, mas em termos benjaminianos, aquele do brilho redentor, não aquele que coloca passado, presente e futuro numa coordenação, mas um que salta, que foge disso. Walter Benjamin, disse Tafuri nesse seminário, o maior pensador da arte desse século escreveu nós estamos em um estado de emergência contínua e qual o campo no qual se enfrenta essa emergência? Ao contrário do que o decisionismo pregava no campo intelectual italiano, Tafuri acreditava que o potencial maior estava nas mais decadentes cidades, nos mais esquecidos traços da história. Daí que, para seus alunos, explique a força do átimo, cito, a arquitetura não faz parte do apocalipse do mundo, antes é somente um pequeno grão, o mundo que vai para isso, para a liberdade, para o progresso, etc. nós não acreditamos mais em nada disso, mas acreditamos que no minúsculo que está aos nossos olhos, no minúsculo como em qualquer conto zen, existe um instante onde a redenção da lama, da imundice é possível, nós todos juntos, não só eu, podemos ter esses momentos dentro dessa classe. Não à toa, a dignidade do átimo é uma palestra escolar, se existe uma descrença na fase final da obra de Itafuri ou a batalha ainda não terminou, ela aparece pela construção de uma moldura teórica de fato pessimista, da modernidade da humanidade como destrutiva. No entanto, ela permanece atenta à centeira de potencial que se mantém viva. Sua intensiva pesquisa em épocas passadas era um meio de fazer das suas aulas em Veneza como um local de reflexão, de luta, de resistência à contingência. Era o seu modo de buscar a força messiânica benjaminiana para as novas gerações. Isso é letra viva. Ele falava isso aos seus alunos, mas é claro que isso ultrapassa os tempos e chega até mesmo aqui, nesse auditório enterrado na América do Sul, na terra do pensamento selvagem, e que como nós podemos nos levantar diante de um mundo em catástrofe. Obrigado. Obrigado.